Mais um episódio de Planeta Prehistórico, episódio 8, Tempos Difíceis. Os dois ainda estavam travando uma batalha, até que o T-Rex ataca. Spark tinha acertado uma agarrada na barriga do T-Rex, ele estava ferido. Spark aproveita da situação e ataca. O Tiranossauro estava muito na desvantagem, pois estava no chão. Spark estava pronto para o matar. O Tiranossauro não conseguia levantar, ele tinha que se levantar rápido. O Tiranossauro conseguiu se levantar e foi mais esperto, pois deu um chute. E o Tiranossauro conseguiu as suas pernas musculosas. E ele vai para cima. Dessa vez o Tiranossauro virou o jogo. Ele tinha acertado a barbatana do Tiranossauro. E a barbatana dele tem as correntes sanguíneas dele. Como se fossem... É, tem veias na barbatana dele. Então, ele perdeu algumas veias. E está sangrando muito. Sua barbatana está sangrando, porque o Tiranossauro cortou algumas veias dele. Ele não conseguia se levantar. Obviamente, ele morreria em poucos segundos. Até que Spark desperta sua fúria. Acertando o olho do Tiranossauro com uma das suas garras. Deixando ele cego de um olho. Spark rapidamente se levanta. E vai para cima dando um... E vai dar uma mordida. Spark estava arrancando o braço dele. Ele sentindo muita dor. O Tiranossauro... Estava morto. Apesar de Spark sair muito ferido... Ele venceu. Chega de cenas violentas. Agora vamos ver um pouco de... Felicidade. Mini Chifres e Luna... Tiveram... Um filhote. O casal de Carnotauros da série... Teve um filhote. E... O ovo está prestes a nascer. Pilhote está prestes a nascer. Um bebê Carnotauro. Luna estava tentando ajudar o seu filho a levantar. Ele consegue levantar. Ele está meio tonto ainda, mas... Ele vai conseguir levantar. Mini Chifres está muito orgulhoso... Por ser um pai. Então... Ele vai dar um rugido de comemoração. Assim que nossa querida família de Carnotauros... Cresceu. E tem mais um membro. Coloquem nome para ele nos comentários. Ah... É macho. O pequeno Stegossauro... Estava... Em busca de alimento. Ele chegou em um lago que tinha acabado de secar. Mas tinha... Restos de plantas... Estavam dentro do lago. Então ele aproveita. Essas plantas são bem saudáveis. Mas... Cretos do Tarpossauro... Estava passando por tempos difíceis. E já tinha oito dias que ele não comia nada. A única coisa que fez ele sobreviver foi água. E ele está indo para o lago que secou. Mas ele ainda não sabe que secou. Mas ele sente um cheiro. Ele sente cheiro de estegossauro. Já sabemos que é esse estegossauro que ele está sentindo cheiro. Mesmo a comida sendo pequena, ele está faminto e vai caçar ela. Até não poder mais. O pobre estegossauro nem sabe que está sendo observado por Kratos. Então ele vai. Estegossauro está em desespero. Não sabe para onde pode fugir. Ele entra em uma região com pequenas pedras. Kratos está atrás dele. Kratos está voa alcançando. Estegossauro avisa uma cratera. Ele vai. Será que ele vai conseguir? Pula logo na cratera. Kratos não consegue pegá-lo dentro da carteira. Kratos não consegue pegá-lo dentro da carteira. E quando o Kratos está vindo embora, ele escuta um barulho. Ele olha para trás. Ele olha para trás e vê Zeus, o Acrocontossauro. Pois é, né? O mundo dá voltas. Parece que ele também concorda que o mundo dá voltas. Próximo episódio de Planeta Prehistórico, teremos um novo predador. Um monstro que vive submerso. Tudo isso no próximo episódio de Planeta Prehistórico. Deixe seu like, se inscreva aí. Tchau.